Se amando, o cara que cê tá esperando, o dia sem você parece um amor Se amando, o cara que cê tá esperando, o cara que cê tá esperando, o cara que cê tá esperando Eu vou começar o que a gente amando O que a gente está esperando O que já pensou